E o chat GPT atualizado, olha só, também conseguiu exercitar a criatividade. Curiosos? Vamos ver então. A live especial feita pelo cofundador e presidente da OpenAI apresentando o GPT-4 trouxe algumas aplicações curiosas para o chat GPT com a nova versão do modelo de linguagem de inteligência artificial. Greg Brokman mostrou o chatbot criando uma frase inteira, só com palavras existentes em um artigo extenso que começassem com uma letra específica, por exemplo, com a letra G, com a letra A ou com a letra Q. Ele também pediu ao chatbot para encontrar um tema em comum existente no artigo e no blog do GPT-4. Depois, pediu para o post do blog ser recriado, mas em formato de poema, cheio de rimas. Algo mais avançado foi quando Brokman pediu ao chatbot para escrever um pseudocódigo e depois um código mais completo de programação. Ou quando o GPT-4 descreveu duas imagens, destacando que uma delas, em específico, era mais engraçada, porque tinha um esquilo segurando uma câmera fotográfica com as mãos. Algo nem um pouco normal para um esquilo. O presidente da OpenAI encerrou a apresentação mostrando o GPT-4 atuando como um consultor fiscal. Então, pediu para o chatbot examinar um código tributário complexo de 16 páginas para responder corretamente a dúvidas relacionadas a impostos. E teve sucesso. Detalhe, Brokman disse que sofreu demais ao tentar encontrar sozinho uma resposta para essas dúvidas tributárias, mas que tudo ficou bem mais simples de entender depois que ele teve a ajuda do GPT-4. E olha, a Microsoft revelou hoje novidades importantes sobre o pacote 365, o antigo Office. A empresa promete muita praticidade para quem usar o Word, PowerPoint, Excel e Outlook. Vamos ver. Durante o evento Futuro do Trabalho com a Inteligência Artificial, a Microsoft anunciou o Copilot, um novo recurso alimentado pelo modelo de linguagem GPT-4, que vai integrar os aplicativos do Microsoft 365, o antigo Office. Durante a demonstração, o Copilot realizou diversas tarefas no Word, escrevendo, resumindo e criando rascunhos para o usuário. Também é possível escolher o tom do texto escrito. No Excel, o Copilot realiza análises e ajuda o usuário a explorar melhor as informações apresentadas. É possível pedir que ele faça fórmulas baseadas nas perguntas de cada um. No Outlook, a Inteligência Artificial vai apresentar resumos de e-mails mais longos e escrever textos personalizando o tamanho e o tom da mensagem. E no PowerPoint, será possível criar apresentações baseadas em arquivos já existentes. Todos os exemplos você pode conferir lá no site olhardigital.com.br.